Eu não tô preparado Oi Muito feliz em contar uma novidade pra vocês Nesse exato momento tem um Alin Nascendo no meu pescoço Minhas malas estão prontas Não sei se vocês viram no Twitter Ou no Facebook ou no Instagram Mas a gente vai viajar, turma Basicamente Aqui, deixa eu sentar Porque a notícia é massa Do nada Nossa, tem um luba ali, ó Tudo bom? Do nada Eu recebi um convite pra participar do aniversário De um dos meus DJs favoritos Desde que eu era adolescente Tiesto Aonde você pergunta? Em Las Vegas Las Vegas Vou me ignorar o que tá acontecendo aqui, ok? Porque eu tomei banho e não arrumei o cabelo Las Vegas Basicamente Basicamente Eu ganhei uma viagem Pra Las Vegas Pra ir no aniversário Na festa de aniversário Do Tiesto Eu amo né? Eu amo né? Tem um dia que eu não já tinha Mas eu vou te ver Eu não vou te ver